O que falaram pra gente que o almoço ia ser cachorro-quente, não só uma salsicha? Anda logo, senhor. Pelo amor de Deus. Isso aqui é um quase hot dog. É sem o pão, é gourmetizado. Meu amor, quase hot dog é igual quase viado. Não existe. Gente, só quero dizer que na minha época tinha ketchup e mustata, hein? Ih, qual é isso? Eu não vim dar uma de santinha, não. Na tua época, rolava era maior sacanagem. Sacanagem pica. Não, senhora. Sacanagem do tipo três estrelas, né? É porque essa diretora camburão é mil vezes pior que a Sandra. Não tem ketchup, não, caralho. Não, sacanagem é chimichurri. Aquele em si é sacana cinco estrelas. O chimichurri é um doce de pessoa, tá bom? Ah, um doce de pessoa, um doce de bosta. Por causa da queixir nove, nós estamos aqui no bico do urubu e a coitada da Matusalém está lá na solitária. Não, não, o chimichurri falou, falou, mano. Mas foi sem querer, entendeu? Mas o que o Matusalém fez, gente? O velho falou que a dona camburão tem a bunda seca. E tem mesmo. Aí deu pica, né? Não, deu pica não, deu zica. Porque daí já sabe como é que é, né? Todo mundo achou engraçadinho o rio na cara da megera e o que aconteceu? Castigo. Agora é almoço que é só salsicha, só. Ai, gente, eu tô com tanto ódio de chup-chup, com tanto ódio que eu já bloqueei ele do meu Insta e agora eu vou bloquear da minha vida. Ah, eu não dou nem mais bom dia pra ele nunca mais. Faz o seguinte, finge que ele não existe, irmão. Pra mim, ele tá mortinho da Silva. Eu vou comer aqui, ó, Lula. O nome dele é Timituri da Silva. Gente, olha só. Se vocês acham que o Timituri morreu, ele morreu. Não, eu não ouviu o que você tá falando. A empregada tá falando, né? Gente, peraí que eu tive uma ideia, viada. Como? Fala, Tchucheta. Vamos fingir que chup-chup morreu. Boa! Muito bem! Peraí, peraí. Eu falei isso antes. Vamos lá. Ai, graças a Deus, agora meu sapato tá super brilhoso que eu já passei a escovinha nele. Agora eu posso escovar meus dentes. Ei, pessoal, pessoal. Olha só como meu sapato ficou super brilhoso. Olha que lindo. Não ficou igual aos meus dentes? Ah, ah. Ei, Tonhão, Tonhão. Você não quer esse sapato lustroso para tu, puto? Nossa, mano, vocês estão ouvindo um zumbido. Parece uma mosca varejeira paraguaia. Soy jo! Ah, que mosca? Deve ser barata. Tá cheio de cucaracha. Soy jo! Uma barata faladeira. Sim. Não, soy jo, soy jo, por favor. Será que vocês não têm um enxaguante bucal? Porque agora fiquei com gosto de sapato na boca. Ai, gente. Chup-chup pra mim morreu, sabe? Que Deus o tenha no reino da glória e que fique por lá, querida. Não mande ele de volta pra terra, porque já base esse monte de marginal que tem aqui no Chilindró. Ei, já não morri. Já estou vivo, chupeta. Vivo, vivo da silvassauro. Pensando bem até que o Timichurri foi embora, né? Ele foi embora e não faz falta nenhuma, porque ele era um peso morto aqui dentro do Chilindró. Não fale isso, Sérgio, porque já estou aqui querendo-te, cambiando entre cobras e lagartas. Eu consigo... Eu não posso compreender. Gente, que cheiro é esse? Aconteceu alguma coisa? Parece que alguém morreu aqui. É o cheiro do subaco da chupeta. Ai, Sandra. Você está preparada? Olha, não é só porque você é nossa empregada que agora você já virou parte da família que eu vou te poupar dessa notícia, tá, minha linda? Fala, chucheta. Chupa e chupa e morreu. Morreu. Morreu? Que coisa horrível. Morreu, bateu as botas, querida. Subiu, desceu pra melhor, sabe? Fez o Aldete Reutemann. Meu Deus do céu! Ele era tão vesgo e fedorento quer dizer tão jovem, né? Tão querido ele. Morreu. Por dios, será se eu morri de verdade? Ô, o pessoal, acho que nós temos que ver os esquemas do velório, sabe? Pra fazer. Mas quem que vai encomendar a alma, hein? Alma, por dios, será se eu virei uma alma pelada? Não, não, não. Coitado dele. Tadinho do Timichurri. Coitadinho! 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 Que pegadinha é esse? Coitadinho do Timichurri, pô. Ser enterrado vivo é pico, né? Ei, Regina, o que você tá fazendo no sol lagartiano feito uma crocodila? Ah, o que foi, Timichurri? O que você quer? Ai, eu não quero nada, estou atrasado porque eu preciso ir no correio. No correio? O que você vai fazer no correio? Eu vou lá encomendar minha alma pra Nostra Senhora de Copacabana, porque eu estou mortito de la Silvia. Ah, para com isso, você não tá morto nada, não, Timichurri? Ei, claro que tô morto, será que você não percebe? Olha, inclusive, eu tô cheirando de furto. Ai, creda, essa caatinga aí é de quem não toma banho. Será se você pode me levar no shopping sempre? O que você vai fazer no shopping? É porque eu quero comprar um terno, porque eu acho o defunto de terno tão elegante. Por favor, Regina, me leve. Não vou te levar no shopping, coisa nenhuma. Ah, então deixa. Será que você pelo menos aceita um convite meu pra um evento muito importante? Ai, Timi. Você vai me levar pra jantar? Ei, você não escutou nada do que eu disse, puta suja. É claro que eu não vou jantar, porque morto não janta, porque não tem estômago. E eu quero te convidar pra ir para o meu velório. Velório? Com caralho, você não tá morto com essa... Estou. Vamos, vamos, antes que eles me enterem. Vamos preparar o truque do velório, tá? Todo mundo chorando na hora que ele chegar. Eu tô com medo de não conseguir convencer. Eu não sou bom ator. Ah, né, não, né, Loreloine? Vem ver, vem ver, Regina. Vem ver, vem ver. Ah, meu Deus! E Timi, Timi! Eu! Muitos velhos do que eu! Ai, empregada, empregada. Não para de falar, essa empregada. Gente, eu queria falar umas palavras aqui, porque todo mundo sabe que ele era meu melhor amigo. Segura aqui, Toyo. Eu só vou bater três pra alma. Pra alma dele subir. Ai, gente. Tá vendo? Eles fizeram meu velório e nem me convidaram. Eu posso saber o que tá acontecendo aqui? Você não tá vendo, não. Isso aqui é um velório, querida. Mas vocês tão velando travesseiro? Travesseiro o quê? Mas o Timi Churi tá aí, ó. Regina, por favor, respeite a alma dos mortos. A lembrança deles. Aliás, por falar nisso, eu gostaria de ficar com a cama dele, se for possível. Ei, não vai ficar com a minha cama, não, Sérgio Cadelo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com o sapato, então. Ei, com o meu sapato lustrado, não, puto Cadelo? Ai, Tonhão, você acredita que Super Super morreu me devendo 20 reais? Ei, não foi 20 reais, foi 50, tonta. E agora que eu já tô morto, eu não preciso pagar. Ai, eu acho vacio vocês ficarem pegando as coisas do Timi Churi, pô. O Timi Churi era pico. Eu vou ficar com o pau. Hã? De chuva. Bom, então eu vou aproveitar também, pra além da cama, eu vou ficar com o cofrinho de moedas, porque eu vou gastar todo o dinheiro dele. Eu tenho certeza que se ele estivesse vivo, ele ia adorar essa minha atitude. O Timi Churi deve estar cheio de dinheiro aí, sabe por quê? Porque aquele ali era pão duro. Além de cagante, era pão duro. Que ele não me ouça. Amém. Ei, eu tô te escutando, cabeça de manga chupada. Ô, Timi Churi, Timi Churi. Timi Churi, vem cá. Que? Vem cá. Vem comigo que eu já sei o que eu vou fazer. Tá, mas vou não. Ei, Timi Churi. Cadê a Regina? E o quê? Foi, foi. Que ótimo isso aqui. Pô, vocês estão pegando pesado com o Timi Churi, né? Pegando pesado? Eu não tô pegando pesado. Eu não tô pegando no toinhão. Sem dúvida. Linda, tá com dó de chupa-chupa? Ressuscita ele e leva pra você e tal, querida. Vixe, vixe. Eu vou levar isso aqui pra minha cela. Eu vou com essa balinha. Eu vou pegar esse coletor menstrual pra mim. Então, Damari, eu tô sentindo essa sala velha, eu tive coragem de falar que eu tenho a bunda seca. Logo eu, que tenho a rabeta mais poderosa de todo o sistema penitenciário, eu na escola, em vez de Lázara Camburão, me chamavam de Lázara Cambundão. Não era maravilhoso. Entra. Não, ministro. Não quero falar com o senhor. Não me liguem mais. Não. Não me abandone. Não me desespere que eu não posso ficar sem você. Tchau. O que foi, gente? Ai, a senhora acredita que eu tô morto? Regina, ele acha que tá morto? Sim, ele acha que tá morto. Ah, Timitur, então você veio no lugar certo. Ah, eu morri. Pois é, porque eu, além de diretora, eu sou uma agente de viagem que vai fazer você ir para o outro mundo. Jura? Mas antes de eu ir para o outro lado do mundo, será que a gente poderia passar no Beto Carrento? Não pode. O Beto Carrento não é para criança pobre, feia, vesga, tonta e morta. É, tô morto. É igual você. Não pode, não. Mas eu vou te encaminhar para a luz. Pra onde? A luz. Pra onde? A luz. Repete. Você vai pra luz. Pra luz do que? Pra luz do paraíso. Eita pleura. Olha a luz. Nossa, tem até musiquinha. Siga. Sabe que chega, me caguei de medo. Chegar no céu cagado vai ser uma merda, mas... Vá. A senhora tá tão bonita. Obrigado. Olha, isso foi uma sacanagem, Camburão. Sacanagem é pico. Sacanagem é meu segundo nome. E agora eu tenho um servicinho pra vocês, tá, seus dinotes de uma figa? Ai, também não precisa elogiar, né? Ai, mais castigo pros presos. Quem mandou eles rirem de mim na hora que a velha falou que eu tenho a bunda teca? Agora vamos pagar por isso. Você, Regina, eu quero que você convença todos os presos de que Timichurri está morto de verdade. Morto de verdade, tá notado. E você, Marcinha, arrume uma pá pra cada um desses imbecis pra eles cavarem uma cova para Timichurri. Cova rasa ou cova funda? Uma cova funda. Em minha homenagem. Que era conhecida como Lázara. A profunda. Uma cova bem funda pra caber toda a minha maldade. Agora deixa eu ir lá. Que eu tenho que convencer o Timichurri de que ele está no paraíso. Venham! Façam o serviço de vocês.